Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal Hoje 2 de janeiro de 2020 Estou aqui com a minha mãezinha, gente Ela curtindo aqui uma rede Passou o ano novo aqui comigo Ela, minha irmã Elisabete, meu cunhado Silvio E meus dois sobrinhos netos, o Heitor e a Dávila O que a senhora achou desses dias? O que a senhora achou? Gente, paz Muita tranquilidade Não tem zoada de moto, de carro Eu já não aguentava mais Tinha que ter sossego Que coisa mais gostosa Dessa maravilhosa paisagem Os pássaros A coisa mais gostosa da vida é o silêncio Ai, só os grilhinhos à noite Cantando Eu acho lindo, muito lindo Todos os insetos, todos os bichinhos Mas que maravilha Não é o melhor lugar de se viver Comendo tudo no fim Tirando na hora No fogão a lenha Fogãozinho a lenha, gente A gente fez o que? Pela égua Não tem vida melhor Pode ser o papá mais simples Que fica tudo delícia Tudo divino Então, a gente tomou banho, gente De mangueira De mangueira Meu irmão curtiu Nós curtimos Tudo na simplicidade Mas tudo bem Com tranquilidade E é isso que a gente está vindo aqui Pedir desculpas, né, gente Que a gente não fez vídeo Nem dia 31 Nem dia 1 Porque, assim Até em respeito, né A Maria e o Romero Que eles não puderam vir E eu queria muito, né Passar a virar de ano Com a minha mãe E com minha irmã Meus outros irmãos Também não puderam vir Eu tenho seis irmãos E a Bete Graças a Deus Pude vir Trouxe a Dávila Que é essa moça aqui, gente Deixa eu mostrar aqui Acordou agora Acordou agora Fala pro pessoal O que você achou Da chácara Cheiro de Vida Legal Bonito Muito gostoso Brincou muito, Dávila? Com quem que você brincou muito? Óleo Óleo Gente, o óleo Esses dias Deu um show Né, mãe? Deu um show Até eu Fiquei impressionado Com o cachorro Eu vi ele latindo Pro meu neto Ai meu Deus Vai atacar Aí sai correndo Era um chamado Pro meu neto Saí O meu bisneto Saí atrás dele Correndo Olha, gente Eu tô com 75 anos Mas eu fiquei impressionada Muito lindo A citronia de animal Com criança Com animal Como a gente fala Cachorro Doméstico Doméstico E o ser humano Olha, eu achei muito lindo Eu já sou vivendo E o óleo Gente, acordou hoje Já querendo E acordar as crianças Isso Justamente Aí eu vou mostrar Um pouquinho pra vocês Quero convidar vocês também Pra seguir a página Fascinarte Lá no Facebook Vou deixar o link aí Na descrição do vídeo E gente Nós estamos desejando Um feliz 2023 Com muita paz Saúde Você que está nos assistindo Que você tenha tranquilidade Que você tenha muita saúde Que você alcance Seus objetivos Não desista Descanse Porque às vezes A gente só precisa Descansar um pouco Pra que a mente Fique tranquila Pra que as decisões Sejam melhor Tomadas Então Às vezes A gente só precisa Descansar Mas não Desistir Jamais Você tira uns dois Três dias de descanso E depois retoma As suas Prioridades Suas atividades Porque é assim E Papai do Céu Sempre está conosco Papai do Céu Nos ajuda Gente Ele é muito bom E aqui Hoje o dia Está bem nubladinho Está muito gostoso É um pouquinho abafado Mas tenho certeza Que as crianças Aqui gente Aqui O ator principal Olha Que coisa linda Da mamãe Aqui a gente Está no orquidário Tá gente Que hoje também A gente tem bastante Atividade A ser realizada Né E porque assim Roça Se você casar Tem trabalho O dia inteiro Então eu vou estar Mostrando aqui Vocês um pouquinho Um pouquinho Que a gente acomodou Aqui Minha irmã Meu cunhado Ah gente Meu cunhado Escovando dente Ai Jesus Pode filmar Dá um feliz 2023 2023 aí Para o pessoal Silvinho 2023 Ali gente Tem um menininho Que é o menino Mais lindo Da Tia Jande Aí gente Então a gente Acomodou Assim O ventilador Está muito gostoso A mostrar aqui Gente A cadeira De balança Em madeira Né Que mamãe Aí ó Senta Para assistir A televisãozinha Minha irmã Está dormindo Gente Ainda Dá bom dia Para o pessoal Betinha Feliz Feliz Novo Ontem É isso Ficaram assistindo TV Teve Uma Pela égua Fizemos galinha Ontem Então assim Tudo muito simples Tudo muito tranquilo Tudo muito gostoso Tudo na paz Muita banana terra Graças a Deus Aqui já fizemos Alguns Algumas Conservas Tá De pimenta Muito bonitas Isso aqui Para o meu cunhado João Isso aqui É para a minha Mãezinha Tá Então é isso Gente Estamos Eu estou muito Feliz Pena mesmo A Maria Romir Não teria aparecido Né Mas é o tempo Muita chuva As estradas Ficam um pouco Perigosas Vai Um café Mas é isso Gente Agradeço A todos vocês É um videozinho curto Para esclarecimento Para agradecer E pedir Porque lá na página Do Facebook Tem alguns réus Que foram feitos Durante esses dias Então lá na página Do Facebook Vocês vão encontrar Que a gente fez O Pela égua Que a gente Hoje a gente vai fazer Também a cocada Mas eu estou postando Vídeos curtos Olha eu brincando Com as crianças As crianças tomando banho Né De mangueira Lá no córrego Aí lá na página Do Facinarte Do Facebook Vocês vão encontrar Réus bacanas Divertidos Tá E eu desejo Que vocês tenham 2023 pleno Que nada falte Que o pornó De cada dia Esteja sempre presente Que a bênção de Deus Esteja sempre presente Na vida de cada um Muita saúde De paz Feliz ano novo Muita saúde Muita saúde